Olha quem tá aqui, rapaziada! A Tática God, olha só que beleza, a gente começa... Isso aqui é bizarro, gente. A gente começa com a Tática God, e as opções dos capitães, não tem um jogador que encaixa na Tática. A Tática não tem meio campo central, só tem volante, não tem pontas, e só veio ponta e meio campo central. Beleza, e aí? Eu sempre falo pra vocês, né? Tá, é da hora pegar essa Tática God, mas, cara, vem muita ponta no FIFA, eu acho que aí deveria ter um mecanismo, tipo assim, tu pegou uma Tática que não vem tanto ponta, que não tem ponta, então não manda tanta ponta assim, tá ligado? Já nos capitães a gente começou já voando nos pontas. Mas pera aí, rapaziada, vocês estão ligados que esse vídeo e esse canal aqui é patrocinado pela Blaze. E pra quem não sabe, Blaze é uma plataforma onde você pode jogar, pode ganhar uma graninha, mas lembre-se, você também pode perder muita consciência, tá, gente? E lembrando de novo, é pra maior de 18 anos, vem comigo que hoje o pai tá 1 no Crash, tá? O Crash é esse joguinho do gráfico, eu tenho que parar antes do gráfico quebrar, hoje eu tô com 8.397, essa rodada que tá rolando, eu não entrei, é uma pena, porque olha só, mano, já tá subindo, tá vendo? Tá subindo. Aí na hora que eu entrar, não vai dar bom assim. Vamos começar com 3K, porque hoje eu tô audacioso. Vamos lá, 3.000, mano. Nervoso, nervoso. Eu tenho que parar antes do gráfico quebrar, basicamente isso. Só que a sequência dele tá muito boa. E aí o meu medo é o seguinte, não chegar no 2X. Aí vai, sobe, sobe o gráfico maravilhoso. Vamos 2X, eu paro, eu paro, eu paro. Vai, vai, parei, parei. Nossa, mano, olha só, eu tinha botado 3. Nossa, sorte que eu tirei. 6.840, eu ganhei. O meu total foi pra 12.237. Tá bom, né? Um lucrinho bom assim do nada tá ótimo. É isso, eu vou parar por aqui. E se você quiser fazer parte aqui também, é simples e fácil. Lembrando que você pode depositar via Pix, mas também tem cartão e outras formas. Mas o Pix cai na hora. Então você bota via Pix e o dinheiro já tá na hora pra você começar a brincar. Pra sacar também é super tranquilo, super rápido. E o melhor de tudo, se você usar o nosso cupom LOOK, você ganha um bônus de boas-vindas. Então não perca essa oportunidade. E já deixa o like e se inscreva no canal. Eita, o Kudos tem cartinha melhor, hein? Deixa ele fora dessa. Então vou pegar aqui o jogador, esse cara ali mesmo. Ó, a parada boa também é que esse Best faz o meio campo ofensivo. Então a gente vai usar ele. Só que ele não encaixa em entrosamento. Esse é o grande problema, mas tudo bem. E Pessina já jogou aqui, jogou muito. Mas este Bernardo Silva aqui, ele é fora da curva. Ele é muito bom, então deixa ele aqui. Royce Al Ayoran. Este é o nome pra você lembrar. Um cara que corre muito. Tá ali como super-herói. Se liga, joga em várias posições. Ele é bom na finalização e na condução. Então vai entrar aqui pro nosso time. Se esse cara tivesse uma cartinha com 5 de fintas, eu não lembro se ele tem. Mano, ele ia ser muito, muito valorizado no FIFA. Mais do que já é. Aspas vai ser o nosso atacante. Mas a gente tem que tirar um atacante melhor. E um meio campo ofensivo. É, dá pra usar o Best, de verdade. Só um atacante melhor já funciona pra gente. Volantão. Não deu bom aqui não, hein. Vamos adquirir esse E. Mais um volante. Agora um volante pra chegar e impor respeito, Doni. Douglas Luiz é uma boa, hein. Condução excelente. Passe bom, ritmo físico, defesa bom. Gendolzinha mais defensivo. Porque não, não, não. Vamos dar uma chance pro Douglas. Já na zaga temos Gavardjol, que é um monstrinho. Ele é muito bom. Deixa o homem jogar. E o outro zagueiro, quem vai ser? Aqui o passa do Gavardjol. Interessante, interessante. Temos bons jogadores também. Tapsoube eu peguei, ele brilhou outro dia. Então vai vir pro time. Lá na lateral esquerda, temos Fran Garcia. Ou o Tewell. O Tewell mais defenso. Não, não, não. Fran Garcia faz tudo, ó. Ele ataca, ele defende. Só tem dedicação média na defesa, mas tá tudo bem. E na direita temos o Calabria. E agora quem que vai aguentar a bucha pra gente no gol? Navas. Vamos confiar no Navas. Sempre que eu pego o Navas, o Navas vai bem. Vou continuar com ele. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Best de meio campo ofensivo. Passa ele pra cá ou pra cá e deixa o Bernal de Sewell mais centralizado. Cara, o negócio é um atacante de bala pra gente botar lá na frente e fazer uma destruição boa. E também um volante bom ali pra jogar com o Douglas Luiz. Aqui a gente não vai usar ninguém, eu acho, cara. Ó, a gente... Talvez esse lateral direito aqui, mano. Talvez esse lateral direito aqui. Eu gosto do Calabriazinho. O Calabriazinho é bom. Puxa, veio o Emerson. Mas aí já tá cheio de lateral direito. Então, eu vou dar preferência pro esquerdo. Volante. Eu não vou pegar o Verratti, não. Meio campo central, De Bruyne também não. Vamos de Rafa Marques, que joga na zaga, inclusive. Mas ele vai ser nosso volantão. E o QC vaza. Deu uma melhoradinha aqui na marcação do time, hein. Esse Rafa Marques é bom. Ih, o Ney chegou! Ney Centurião. O que eu cacei desse cara aqui não está escrito, né? Quem lembra? Quem lembra, mano? Demorou pra vir, mas agora ele tem vindo bastante até. Agora, o negócio é o seguinte, né? Esse cara joga no ataque? Não. Mas eu acho que o Aue Oran faz o ataque pra gente. Faz. Então, numa dessa, o Aue Oran vai pro ataque. E o Best joga no meio campo ofensivo com o Bernardo Silva e Neymar. É um quarteto interessante. Nossa, até me ajeitei aqui porque o Ronaldinho Gaúcho... Ronaldinho Gaúcho faz o meio campo ofensivo, hein. Aí, ó. Já vamos fazer um esquema aqui. Pai do céu. Quem que perderia a vaga aqui, mano? É... Não sei. Eu vou pensar ainda, mas talvez a gente vai assim, tá? E aí, cara, o Aue Oran ia pegar um banquinho. Vou ver ainda o que eu faço. O Aue Oran é bom. Temos aqui mais jogadores interessantes. Vou pegar o Griezmann. Por quê? Porque a gente não tem nenhum atacante ofício bom. Tudo bem que aspas tem 85 e o Griezmann também. Pelo menos essa cartinha dele. E a gente vai usar, talvez, o Aue Oran lá na frente, né? Tem essa. Mas, cara, eu queria uma outra opção de ataque aqui. Ginolá. Ginolá vai ser o meme eterno do canal. Ele não vem a versão que eu quero, que é a fantasia. Quer saber? Eu acho que vou pegar essa versão dele mesmo, mano. Tem o Robertson lá na lateral esquerda. Daria um up legal na nossa lateral esquerda. E tem o Pelé, né, gente? Pelé é o Rei Pelé. Não tem jeito, né? 96 de ritmo. Finalização boa. É o Pelé. Então vamos de Pelé. Ginolá, se você viesse fantasia, eu ia escolher você com certeza. Mas não tem jeito. Você não gosta do canal. Peguei esse cara mesmo. Vamos fechar com quem? É, vou pegar o Gak. Cara, a gente fez aqui um... Agora que eu vi, né? Ronaldinho Gaúcho, Pelé e Neymar. Então a gente tem um trio de ataque muito interessante. Trio de brasileiros. Tem o Best pra utilizar aqui ainda também. Com certeza eu vou usar. Aue Oran também. Outra excelente opção. Eu vou começar com esses laterais, tá? Vamos ver o que vai rolar com esses laterais aí, titular. O nosso incrível treinador é o Álvaro Pacheco. Deu um pontinho, hein? Tá, né? Opa. Espera aí que o Jagoba chegou ali e botou tudo a valer. Ele deu mais de trozamento. Então foi ele. Quatro brasileiros. Vamos ver se o trio vai funcionar lá no ataque. Já vai começar com o Pelé titular? Não, deixa o Pelé começando no banco. Eu entro com o Pelé logo no início da partida. A zaga dele tá boa. Tá com o Pelé, Álvaro e Messi. Interessante. Já vamos botar agora. Vai, Pelé. Faz a boa pra gente, mano. Vamos ver o que que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Vai, boa bola pro Ronaldinho já aqui. Já chega a marcação. Ronaldinho já dando gerada. Boa. Tem ninguém na área, né? Tem ninguém na área. Bola pro Ney. Boa bola. Olha o Neymar. Olha o Ney. Ah, pegou. Vai, Ronaldinho. Tenta. Caramba, mano. Perdemos o gol. Feito, hein? Ronaldinho tentou cruzamento. O Pelé quase de novo. Chegamos bem de novo. O Fran Garcia tá jogando muito. Na moral mesmo, mano. O cara tá com um pique diferenciado. Boa. Olha o Bernardo Silva, ó. Ai, não pode perder, Luquita. Não posso perder, mano. O cara entregou agora o... Cuidado. Ronaldinho. Quase, 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 quase. O Bernardo Silva ali tentando. Fran Garcia de novo. Fregando muito. Olha o Fran Garcia aqui, ó. O Ney. Vai, o Ney. Vai, o Ney. Vai, o Ney. Que defesa. Que defesa do Ney, mano. Do Ney, não. Do goleiro. Olha o Ney. Tocou no Pelé. Pelé. Rapaz, do céu. Agora o Ney brincou, né? Ele perdeu o gol. Daí ele falou assim, não, não, não. Peraí. Vou resolver. Joga em mim. Ele deu um passe lindo pro Pelé. Olha o Bernardo Silva aqui. Boa jogada. Ronaldinho. Ney. Boa. Aí foi só na troca de passe, né, mano? De um lado pro outro. E o trio brilhando. Pelé já deixou dele. Neymar. Falta do Ronaldinho. Boa girada. Boa bola do Ronaldinho pro Pelé. Pelé, Pelé, Pelé. Voltou com a gente. Tentei fazer um power shot ali, não deu certo. Toquei errado agora, hein? Já recuperamos. Olha o Pelé. Domina. Bateu. Gol. 3x0. Pelé, fuzila. E o nosso amigão quitou. Beleza. Hum, ok. Boa jogada. Bernardo Silva. O que o goleiro dele fez, mano? O que o goleiro dele fez? Eu acho que ele quis sair com o goleiro, mas saiu errado. Botada na cara dela. Só pode, velho. Se manda o Ronaldinho. Oxi. O goleiro vai lá e acaba com a festa. Ronaldinho. Cruzou o Bernardo Silva. Ah, mano. Cruzamento foi curto, Ronaldinho. De novo o Ronaldinho. Vai pro Pelé. Ai, dividiu pro goleiro. Quase, mano. Hum, toma. Nossa, pra fora. Rapaz, ele perdeu o gol de ouro, hein? Ronaldinho. Ah, de novo. Tem que aproveitar esse lance aí, mano. A gente tá chegando bem direto lá, mas eu não consigo converter em finalização. Chega, chega e perde o gol. Foi jogado. Calabra. Oxi. Ai, Pelé. Vai. Uh. Vamos. Às vezes eu tenho sorte também. Não é sempre, mas eu tenho. 2x0. Ai, ai, ai. Agora a gente vai tomar. Oxi. Ele quis brincar. E aí a gente rouba a bola. Vou jogar. Ih, o galera tá lá fora. Rapaz do céu. Ih, rapaz. Pedimos, né? Tudo errado na marcação. Vamos lá. Ó, vamos lá. O Neymar agora vai jogar mais centralizado. Eita. A bola começou intenso. E eu botei o Best. Cara, a gente vacilou muito naquele gol, velho. Eu viajei aqui. Eu desconcentrei. E aí... Ô. Como é que ele fez esse corte de costas? Deu um carrinho de costas. Caraca, vamos tomar, hein? Vamos tomar. 2x2. Tava com o jogo tranquilo. Entreguei o primeiro gol agora, ó. Tudo igual. Vai, Ronaldinho. Ai, passe horrível pro Pelé, mano. Você manda fazer o toque, o cara dá um toque, tipo, sem sentido nenhum. Boa jogada. Cara, olha só. Eu faço o cruzamento e os jogadores, eles inventam o cruzamento, mano. Como é que pode? Ele muda o cruzamento. Ah, pegou. Parar do cruzamento é o seguinte. Tu faz o cruzamento e você quer que a bola chegue lá. Beleza. Aí o jogador, dependendo da jogada, ele muda o estilo de cruzamento. Não sei por quê. O do Ronaldinho ali pro Pelé foi uma cavadinha, sendo que eu não pedi pra dar cavadinha. E depois ali de novo. Outro cruzamento que era pra fazer um cruzamento simples. O jogador muda o jeito de bater na bola. Olha. O que que foi isso, né? Vocês viram. Parece que é pra eu não conseguir chegar no ataque, velho. Sem joelho, né? Passa, Fernando Garcia. Isso. Pô, finalmente saiu nosso golzinho, cara. Finalmente os caras conseguiram fazer o que tu pede no controle. Passar e chutar ali. Ó, o Ronaldinho. Catou lá. Onde não dava. Defesaça. Rapaz do céu. Vou tomar de novo. Chutou de costas, gente. 3x3. 3x3 num jogo que era pra estar tranquilo. Tomamos a famosa virada. Olha aí, tem que fazer. Bolaço. 4x4. Vamos em busca da virada. Essa virada tem que ser nossa. Ai, catou. Vai, Pelé. Não deu. Ó o Best. Catou de novo. Nossa, sobrou certinho pra ele puxar o contra-ataque. Tem que fazer a... Ó. Caramba. Vai, Douglas. Vai, Douglas. O que que foi isso, né? Ah, não. Boa. Teremos mais 2 minutos de acréscimo. Mais uma maneira de chutar, ele dá um carrinho na bola. Vai entender. Ó o Douglas. 3x2 pra chutar a bola. Best. Buzou o Ronaldinho. Buzou o Ronaldinho. Boa. 5x4. Viramos de novo na prorrogação. Ronaldinho foi lá no segundo andar. E a arbitragem a pita. E a arbitragem a pita. Eu tenho o Aioran. Agora eu tirei. Tirei. Boa bola. Vai, Pelé. Vai, Pelé. Ai. O que o... Olha lá, ó. Boa. Essa chutou tudo errado ainda. Vocês viram, né? 6x4 pra trazer uma tranquilidade. Ele desafoga tudo. Inverte o jogo. Boa bola no Aioran de novo. Entrou pra dar velocidade. Toma, vai lá. Vai buscar lá no fundo. Ah, vai desistir agora, é? Tá bom. 7x4, mano. Jogo doido. O cara desistiu. Correu. Verdade que o nosso trio ali da frente. Pelé, Neymar e Ronaldinho. Jogou muita bola. E depois o Aioran entrou bem. E o Best entrou bem também. Então todo mundo que foi acionado. Mandou muito. Era pra ter sido um jogo mais tranquilo. Com o primeiro tempo. Mas eu perdi a concentração. E ele empatou. Virou. A gente foi buscar. Tá aí. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.